A Comissão de Ciência e Tecnologia pode votar nesta terça-feira uma proposta que protege a privacidade dos dados pessoais na internet. O marco normativo da proteção de dados pessoais tem o objetivo de evitar que as informações dos usuários da internet sejam usadas, vendidas ou publicadas sem a permissão desses usuários. O texto torna obrigatório o consentimento prévio do internauta sobre a coleta, o armazenamento e o tratamento de seus dados. Ele também terá o direito de pedir a exclusão dessas informações dos bancos de dados mantidos pelos sites. A proposta traz ainda garantias para a privacidade, a liberdade e a proteção da honra e da imagem das pessoas e classifica como dados sensíveis todos aqueles que digam respeito à orientação religiosa, política ou sexual, a nacionalidade, raça e qualquer outra informação que possa gerar discriminação. O relator Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, lembrou que há muitos casos de uso indevido e também de violação de privacidade e que vários países já adotam leis que protegem seus cidadãos. Também na terça, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor analisa um projeto que suspende a cobrança do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre os carros elétricos ou os híbridos, aqueles movidos a bateria e álcool etanol fabricados no Brasil, além de equipamentos para recarga. O projeto também isenta do IPI e do Imposto de Importação as partes e acessórios importados que não têm o similar nacional para a fabricação dos veículos e recarga das baterias. Na quarta, as Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos se reúnem em conjunto para uma audiência pública para tratar dos problemas enfrentados pelos pacientes de doenças renais que necessitam de hemodiálise ou que esperam na fila para um transplante de rim. E na quinta-feira, o Imposto sobre Produtos Industrializados volta a ser o foco dos debates em uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para embasar a votação de um projeto que isenta desse tributo os carros comprados por titulares de concessão de quiosque ou trailer desde que o carro seja usado como instrumento de trabalho.